O Senhor Jesus Cristo Dois filhos de Osópolis do Senhor Jesus Cristo com o índio PT no arrebatamento Pois em breve vai sair uma notícia Que era um povo que desapareceu Era um povo muito humilde que a que santificavam Este povo era o povo de Deus Onde está aquele povo abenço? Onde está que não se tem dentro de lá? Alguém com forte lamento vai dizer neste momento Aquele povo foram arrebatados Onde está a juventude desta empresa E já se mandou um círculo de oração Que alemão com o alvo e as crianças que cantavam Elas também foram arrebatadas Onde está aquele povo abenço? Onde está que não se tem dentro de lá? Alguém com forte lamento vai dizer neste momento Aquele povo foram arrebatados Eu vou sentir que ande era o tempo de oração Onde está aquele povo abenço? Onde está aquele povo abenço? A gente não pode lá mesmo, mas que neste momento, aquele morto foi arrebatado. A gente pode ser preocupado, onde é isso? A gente pode não se pede no esmalhar, onde é isso? A gente pode ser preocupado, aquele morto foi arrebatado. A gente pode ser preocupado, onde é isso?